Então fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês aqui a importância de vocês configurarem a rede de vocês do zero corretamente pra futuramente vocês não terem problemas, tá certo? Então, se você se interessou por esse vídeo de conteúdo, eu peço que você assiste esse vídeo até o final. Deixe seu like aí, se inscreve no meu canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar. Que aqui a gente traz dicas de como você montar um provedor de internet, tá certo? Como você montar a sua estrutura aí. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês a importância de vocês configurarem uma rede do zero, tá certo? Então galera, a gente faz aí serviços de configuração microtech, tá certo? Fazemos também aí serviços de configuração de OLT. Só me chamar no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo aqui, que a gente faz o serviço aí. Não importa onde você more, só importa se você tiver aí um computador, um notebook conectado à internet e com o conectado ao aparelho que você quer configurar, tá certo? Nós também oferecemos aí cursos de configuração microtech pra você que quer aprender a configurar microtech, entendeu? Ou então você usar pra aprender, pra trabalhar também, pra prestar serviço pras empresas. É muito bom, tá certo? Então, o link do curso tá na descrição do vídeo aí. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, chama no WhatsApp aí, que a gente explica melhor como funciona, tá certo? Então galera, pra vocês que estão começando agora na área de internet, ou pretendem montar um provedor, ou já tem provedor, né? O que acontece? Às vezes a gente acha que as configurações da rede é só configurar e pronto. Então a gente tem que se atentar também a quem tá configurando a rede e como a pessoa tá configurando. Porque às vezes a galera chega muito no meu privado aí. Anderson, a gente quer fazer uma configuração assim, assim. Mas eu falo, rapaz, não dá certo, faça assim. Porque assim dá certo pra mim, entendeu? Eu uso aqui, eu configuro pra você como eu configuro pra mim. Porque é o jeito que dá certo pra mim, entendeu? Então, às vezes a galera pega micro-tick aí que já foi configurada por uma pessoa. Não tem nada a ver quem configurou, entendeu? Mas assim, configuraram a rede lá, né? Você pagou pra configurar. E às vezes a pessoa não termina o serviço. E aí a galera vem e me manda fazer. Eu faço, entendeu? Mas eu explico logo, ó. Aqui tá assim, 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 entendeu? Então, por isso e isso, agora eu vou fazer, entendeu? Aí depois você é que sabe, né? Que a rede é sua, você coloca quem você quiser pra configurar, tá certo? Então, é aquela questão de você pegar e começar a configurar do zero. Por que do zero? Porque você configurando do zero, você sabe pra onde você tá indo. Porque, tipo assim, às vezes a galera acha que uma configuração micro-tick não influencia na qualidade da internet. Mas influencia sim. Às vezes uma configuração que você fizer errada, já pode prejudicar a rede toda, tá certo? Então, você que é dono de provedor, eu pretendo ser, né? Ou já tá conversando agora, tem que se atentar isso. Configuração do micro-tick, entendeu? É uma das partes mais importantes também da rede. Porque é a micro-tick que é a internet e a micro-tick que sai a internet. Tanto pra OLT como pra rede geral. Então, você tem que se atentar isso aí, entendeu? Porque quando a gente não faz uma configuração adequada, a rede não funciona como deveria funcionar. Então, às vezes a galera chega lá, eu quero o serviço assim e assim. Aí eu falo, rapaz, não dá certo não. Mas a galera fica até, mano, dá, dá, dá. E a gente faz, e aí não dá. E aí, quando a gente faz, que dá certo. Aí a galera, poxa, brigadão aí. E eu gosto de ver isso aí, entendeu? Eu gosto de ver eu fazer um serviço e a galera também gostar. Porque também não adianta eu fazer o serviço e a galera, ah, não gostei do serviço e não falar o que não atendeu, entendeu? Então, eu quero esse feedback sobre as configurações. Tanto as configurações como os nossos vídeos aqui, eu também quero feedback, entendeu? Se não fizer a vontade, pode comentar aí o que você achou do vídeo também. Galera, e se vocês quiserem também, podem mandar aí sugestões de vídeo. Por quê? O sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E aí a gente resolve tudo em um único vídeo, tá certo? Então, se você tiver interesse aí em participar de uma rifa beneficente que eu estou fazendo aqui para a gente comprar os incrementos para o nosso provedor, eu vou deixar o link da rifa na descrição do vídeo aqui e já vou explicar a vocês do que se trata essa rifa. Bom, galera, essa rifa aqui é para um provedor que trabalha com via rádio e fibra, tá certo? É um ponto a ponto de Algecon blindada de 30DBI, né? É uma antena muito boa para não pegar interferência. Dois pares de rádio RB912, tá certo? Com fontes, pigteiros, né? Completos aí para os dois rádios. Mais a configuração que eu faço e a gente envia para todo o Brasil. Se você quiser saber mais sobre a rifa, me chama no WhatsApp e também o grupo da rifa está na descrição do vídeo para você entrar e ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta aí sobre a rifa, tá certo? Então, é muito bom você se atentar às informações que a gente sempre passa aqui, acompanhar também no grupo aí, né, que a gente sempre posta nosso dia a dia aqui também. O link do meu Instagram também está aí, se você quiser seguir, o link do Instagram da ADK.net, pode seguir que está na descrição do vídeo aí, tá certo? Então, qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que a gente responde você aí, tá certo? Então, galera, um forte abraço, espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica de vídeo aqui, tá certo? Se ajudou, deixe nos comentários. Se não ajudou também, pode deixar aí, tranquilo. Então, valeu, galera! Fui!